Mas vou dizer, mas é muito bom saber, é muito bom saber Que você é meu amigo, que vocês são meus amigos Não preciso nem dizer, eu não preciso Tudo isso que eu lhe digo, mas vou dizer Mas é muito bom saber, é muito bom saber Que eu tenho grandes amigos, que eu tenho grandes amigos Amigo de verdade não vem te levantar, ele vai te proteger pra ninguém Te derrubar, cada amizade é diferente, cada amigo é um amigo O que não muda é o amor de Cris e Greg, a Chaves e Kiko Falando nisso eu lembro de filhos, esquisito Um tempo atrás a gente era muito menino, incrível Um tempo a frente vou ver ele correr No mesmo campo que um dia eu joguei bola com você E você mano, que simplesmente quis se mudar Mesmo não concordando